Bom, só recordando uma coisa, nós vivemos num mundo de transformação, porém, a taxa de sucesso em transformação digital, por exemplo, que é o que a gente mais está fazendo, ainda é absolutamente ridícula em relação aos investimentos que são feitos, porque 30% de sucesso, 70% de fracasso é um absurdo. E é curioso que se você pegar os dados do John Cotter da década de 90, ele dava exatamente essa informação aí, de 30% de taxa de sucesso em processo de mudança, quer dizer que, apesar de tudo que a gente tem feito, ainda falta muito, e esse é um dado bastante recente, é de 2021, então ainda falta muito para que nós sejamos muito bons em introduzir mudanças nas organizações. Esse estudo, ele também elencou seis fatores que, juntos, conjugados, podem ampliar a taxa de sucesso nesses programas de transformação para, na média, 80%, algumas organizações terão muito mais, chegarão até a 100%, outras terão um pouco menos. Mas o curioso é ver que, desses seis fatores, três estão ligados ao lado humano, às questões humanas da transformação. Então, o primeiro deles é engajamento da alta liderança, engajamento dos líderes, de uma maneira geral. Nós estamos falando do líder de mudança, aquele que entusiasma, aquele que é capaz de persuadir, de motivar, de inspirar as pessoas, de engajar, por consequência. Mas é muito curioso que, inclusive, em função disso aqui, nós escrevemos um livro novo e criamos o Chand Leadership Workshop para a formação de líderes de mudança. Mas ainda tem muitos líderes que, quando você fala de gestão de mudanças, eles não entendem, não sabem o que é o tema. Pensam em abraçar árvores, em coisas mais etéreas, talvez, mais abstratas, menos tangíveis. E hoje a gente vai ver que tem muita coisa tangível aqui, importante, e que nós podemos melhorar muito a nossa comunicação com esses líderes também. É também nosso papel vender a gestão de mudanças. A outra, a segunda, é habilidades humanas relacionadas à autogestão da mudança. Então, no nosso caso, a grande missão não é mudar o outro. Nós não somos capazes de mudar nem sequer os nossos filhos, enteados, enfim, parentes, amigos mais próximos. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Mas nós podemos e devemos e temos, assim como missão, criar uma atmosfera para o processo de mudança que seja muito mais adequada, que seja uma facilitadora, alavancadora, para que as pessoas consigam atravessar a sua curva da mudança o mais rápido possível. E, por fim, uma ampla adoção de uma cultura de agilidade organizacional. Agilidade aqui, leia-se, adaptabilidade. Ser ágil não é ser célebre, na realidade. Essa palavra é boa porque ela vem de uma ideia, mas ela é ruim porque ela vem de uma ideia errada. De ser ágil é ser célebre, é ser rapidinho, é fazer o dobro na metade do tempo. Isso não é verdade. Agilidade implica em adaptabilidade, em você conseguir se ajustar rapidamente às pressões externas, mercadológicas, epidemiológicas, geopolíticas, comportamentais dos seus clientes, tecnológicas. Isso, sim, é ser ágil. Então, é ser adaptativo, é ser uma cultura de adaptabilidade. Isso é extremamente importante. Agora, o mais relevante desse estudo inteiro é essa frase que eu nem sequer traduzi, porque é um estudo relativamente recente, 2021, para estudos e pesquisas. Tem algumas sendo feitas agora, mas vão ser publicadas daqui a um, dois anos. E a conclusão é essa aí. A tecnologia é importante, sim, mas é a dimensão das pessoas e dimensão humana que normalmente é o fator determinante do sucesso ou do fracasso de uma empreitada. Então, notem que, mesmo falando de transformação digital, ainda o elemento humano está no centro. E eu acho que isso realmente é algo muito importante e que faz toda a diferença. Aí digo com base na minha vivência, no que eu tenho passado, que eu já passei ao longo da minha carreira. Lembrando que eu comecei na área de tecnologia de informação, justamente. E me interessei por esse lado humano, porque via que, quando dá bug, você reinstala, você conserta, muda o programa. Se o hardware queimar, você reinstala. Mas não dá para reinstalar a personalidade de uma pessoa, não dá para reinstalar as emoções, as percepções. Dá para a gente trabalhar isso e ajustar em relação ao futuro dessa organização. Todo mundo conhece essa estrutura do HCMBOC, que tem macroatividades que vão percorrer aqui as etapas principais do projeto e tem as macroatividades recorrentes. Hoje nós vamos percorrer algumas dessas que são as mais estratégicas, porque eu quero reforçar muito o conceito de visão estratégica da mudança. Mas vamos também navegar pela execução e também até mesmo pelos indicadores de consolidação da mudança, que vem aqui depois da implantação da mudança, indicadores de sustentação da mudança e especialmente as técnicas de gestão de stakeholders. Então, começando por aqui, lembrando sempre que a principal entrega que a gente tem nessa etapa do projeto é o plano estratégico de gestão de mudanças. E, para nós, é fundamental olhar para isso aqui e entender o que é a mudança. E, mais uma vez, eu mandei para vocês o caso de negócio, eu mandei o mesmo caso, fiz alguns ajustes, algumas melhorias, para ficar mais claro, e algum resumo também, do que a gente utilizou na aula. E que é importante, porque, de cara, ele disse que é uma implementação de ERP. Mas, sinceramente, se a gente for olhar bem para esse caso de negócio, vamos refletir bem. Será que é uma implementação de ERP? Ou será que, nesse caso de negócio, quando a gente vai olhar a abrangência da mudança, reflexo preliminar que essa mudança pode ter, ela tem um impacto monstruoso? Monstruoso. Por quê? Se alguém não lê o caso de negócio, a gente vai dar uma repassada rápida aqui nos pontos principais. Seria bom, claro, ter lido, porque você vai ter um desempenho melhor nos grupos de interação, nos debates que vocês mesmos terão. Mas o fato é que nós temos uma organização que tem um conjunto de diretores, com exceção da diretora de finanças, que é gente que tem uma visão muito estratégica, muito ampla, mas que é pouco mão na massa. E o diretor que não conhece sua operação, ele não é capaz de questionar o que está sendo feito. E aí, por conta desse vazio de poder, e nós sabemos que não existe vazio de poder, quando alguém não está atuando, rapidamente esse vazio de poder é preenchido. E aí a consequência disso é nós termos gerentes gerais que são super empoderados. E esses gerentes gerais, gente, hoje, na cultura atual, eles têm uma posição de destaque tamanha que só a palavra é lei. Aquilo que eles dizem é uma realidade absoluta. Ninguém questiona, porque tudo está embasado em percepção e intuição, e não em dados, indicadores, em fatos concretos. Mesmo porque o sistema atual não tem o case ok. Beleza, olha só. Vou colocar aqui, o case a gente mandou para vocês por e-mail, mas pode ter caído numa caixa de spam. E eu vou aproveitar para colocar o case aqui no grupo. Eu coloquei aí agora um link do grupo de WhatsApp, e eu vou colocar o case lá. Justamente o objetivo desse grupo aqui, é um grupo temporário, só serve para essa aula, e o objetivo é justamente que vocês tenham acesso a essas informações aqui de última hora. Eu, inclusive, compartilhei a versão do instrutor, porque ela vem marcadinha já com os pontos principais. Está aí, está compartilhado. Pode ser que mais alguém chegue aí sem ter o caso, a gente compartilha de novo. Então, nós estamos falando de um caso de negócio onde tem, em função da omissão dos diretores, um superempoderamento de alguns stakeholders que não deveriam ter. E aí o presidente está desconfortável com isso. Ele quer mudar o modelo de gestão. Então, nós temos já uma mudança sistêmica e uma mudança de modelo de gestão. Um modelo de gestão que seja embasado em dados, em fatos, em indicadores, em tendências, que seja mais profissional, de fato. Mas isso hoje não é possível, porque a origem desses dados, que é sistêmica, não está adequada, não é confiável. Na implantação do sistema que eles fizeram anteriormente, houve muito problema e aí muita customização e customização por apego aos paradigmas. São pessoas que estão implantando um sistema padrão. Eu não sei se isso acontece aí com vocês, mas aqui, na pequena cidade de Teresópolis, onde eu vivo, acontece de vez em quando, sabe? Os caras ficam agarrados, mas nostalgia nos seus paradigmas, no jeito de fazer, e aí não conseguem evoluir. E aí acabam adaptando o sistema ao seu modelo de trabalho, quando, na verdade, a gente deveria fazer... Claro que tem algumas coisas que a gente tem que adaptar, mas deveríamos fazer ajustes inversos, adaptar o nosso trabalho àquilo que o sistema propõe, para não criar alguma inconsistência no próprio sistema e depois nem nos permite, por exemplo, fazer um upgrade desse sistema. A gente fica meio que refém do sistema em si, tá? Então, esse é o quadro, né? Ainda existe uma circunstância que piora tudo isso, aliás, duas. Uma que é um quadro de hostilidades entre os departamentos, entre os gerentes gerais. Nesse momento, tem um diretor que está para se aposentar, então existe uma luta pela sucessão desse diretor. E, justamente, é um diretor de TI e logística. E o gerente do projeto é o gerente geral de TI. Então, ele, naturalmente, ganhou uma oportunidade de promover uma grande mudança na organização em função das diretrizes estratégicas setadas pelo presidente e, obviamente, que isso dá uma vantagem competitiva para ele alcançar, talvez, quem sabe, ele virar o futuro diretor quando o atual se aposentar. E, também, nós estamos vivendo o contexto... Então, veja só, a empresa, por si só, a gestão dela já está bagunçada para caramba, o sistema não é confiável. Aliás, esses caras têm uma cultura muito focada em bonificação. Eles trabalham para ganhar o bônus. E, como o sistema não é confiável, eles justificam que não alcançaram suas metas em função do sistema. E, aí, acabam alterando as suas metas. Imagina, chega o final do ano, é hora de você avaliar o desempenho, o resultado. Claro que você vai avaliando o ano inteiro, mas, no final das contas, você tem um número ali que você tem que entregar. E, aí, a consequência disso é, não, então muda a meta. Aí, o cara recebe o bônus dele, porque o sistema não é confiável. Olha só que loucura, né? Que loucura. Gente, isso é caso real, tá? É um caso que eu vivi e foi, assim, foi difícil, mas o resultado foi muito bacana, eu acho. E eles... Isso, ó, isso é o contexto interno da organização. Isso a gente precisa entender quando chega num projeto, porque você pode olhar e achar que você foi para um projeto de implantação de RP ou implantação de inteligência artificial. Gente, nunca é só sobre tecnologia. Sempre vai envolver a questão humana, a questão comportamental, a questão cultural. E é por isso que a gente precisa fazer essa leitura inicial aqui e compreender muito bem qual é a abordagem estratégica que a gente pode ter, porque isso vai fazer muita diferença na gestão dos stakeholders. Bom, aí, para piorar tudo isso, eles não se modernizaram como deveria, na época, né? Isso já tem alguns anos. Então, tinham novas empresas vendendo. Eles são uma indústria de embalagem e eles vendem. Eles não só fabricam, mas eles vendem. E aí, várias empresas começaram a fazer vendas pela internet. Para varejo, isso que é um negócio menor para eles, isso já atrapalha bastante. Agora, existe uma crise global. O mercado está em crise. Então, por conta disso, as vendas no atacado são muito afetadas. Lembra que o cliente é stakeholder. É um stakeholder muito importante. E esses clientes que têm contratos de longo prazo, imagina que se eu fabrico, sei lá, uma caixinha aqui de remédio de nariz. Na verdade, o cara, se fabrica o remédio de nariz, não consegue vender se não estiver na caixinha, né? Então, tudo que você recebe hoje, você compra na Amazon, no Mercado Livre e tal, vem numa caixa. A gente depende de embalagem muito mais do que a gente imagina. Então, esse é um fato. E essa empresa, naturalmente, também, quando o mercado cai, você afeta os principais fabricantes de insumos, tá? Joia, vamos voltar para cá. Boa noite aí para quem chegou agora. Vou colocar mais uma vez aqui no chat um grupo de WhatsApp que nós criamos temporariamente apenas para esse treinamento aqui. Ele vai desaparecer depois. Para quem entrou depois também, eu vou botar de novo lá no grupo o caso de negócio. Perdoem-me por colocar várias vezes, mas é que as pessoas vão chegando aí, assim elas conseguem enxergar, ver tudo que nós estamos vendo. Beleza. Então, vamos voltar para cá. Aqui, gente, está o coração da mudança. E é importante se entender. Onde está o coração dessa mudança? Não é uma mudança só de sistema. É uma busca por uma gestão de custos que leve a maior competitividade, boas práticas e inovações incrementais que também tragam produtividade. É uma cultura organizacional menos tóxica, que é a que eles vivem hoje, é terrível. E a tecnologia também, que é estrutural para você poder tomar decisões confiáveis, com base em dados, em tendências, em indicadores que realmente funcionem. E essa mudança seria tamanha que não é só a implementação de URP, não é só um avanço tecnológico, não é só a melhoria de processo, mas também a oportunidade de evoluir a cultura, inclusive com esse modelo de gestão aí que eu já comentei, mas voltado para decisões baseadas em dados, fatos e evidências. E aqui a gente já vai começar a trabalhar, porque nós vamos para os grupos aqui e hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. Normalmente, na aula, que a gente faz, tem menos gente, nós colocamos vocês nos grupos, depois nós ouvimos os grupos. Eu vou colocar vocês nos grupos, vou pedir que vocês discutam, mas, na volta, eu vou mostrar a vocês a solução que a gente foi adotando ao longo do tempo, de fato, o que aconteceu nesse projeto. E a primeira coisa que eu pedi para vocês discutirem foi patrocínio, patrocinador. Então, vou falar dos cenários. A Valéria agradecendo a chegada. Vamos falar dos cenários. que normalmente se discute aqui. Algumas pessoas, quando olham os stakeholders que fazem parte desse mosaico, pensam que poderia ser o fundador da empresa. Gente, o fundador está aposentado há 10 anos. Ele botou um presidente lá para resolver os problemas dele. Então, se nós trouxermos o fundador como patrocinador, ele não só vai, talvez, contagiar a empresa com a nostalgia daquilo que se viveu no passado, como também ele vai ofuscar, ele vai, para usar uma palavra que, enfim, está um pouquinho na moda, mas no sentido inverso, desempoderar, retirar poder, ofuscando o trabalho do presidente. Outras pessoas que fazem uma leitura mais superficial e dizem assim, mas, Vicente, isso é um projeto de TI. Então, tem que ser o diretor de TI. Gente, o projeto é de TI, mas, definitivamente, ele não é da TI. São duas coisas diferentes. Mesmo porque ele envolve mudança no modelo de gestão, envolve mudança no comportamento dos diretores. Como é que o diretor de TI vai mudar o comportamento dos seus pares? Tem que ser alguém com poder e autoridade para demandar essa mudança. E essa mudança inclui, de novo, olha, omissão dos diretores, então, uma presença, uma atitude diferente dos diretores, o enquadramento dos gerentes gerais no seu posicionamento devido. Sua palavra não é lei. Na verdade, o modelo de gestão vai mudar, que deixa de ser intuitivo para ser orientado em dados e fatos. A cultura que é tóxica, departamentalizada, de hostilidade entre eles, também precisa mudar. E, claro, tem a mudança de sistema, que é necessária para você ganhar eficiência, inclusive para ter dados confiáveis, para que você possa gerar indicadores confiáveis. E aí vem a questão de produtividade, de competitividade, de inovações incrementais. Então, neste mosaico o mosaico que eu acabei de mostrar aqui só tem uma figura que é capaz de ter as qualificações que nós precisamos, que é poder e autoridade para demandar essa mudança, que é o presidente. Quando a gente tem um presidente como patrocinador, nós vamos ter que conviver com um problema que é a falta de tempo do presidente. Mas, nesse caso específico, ele propôs diretrizes estratégicas, ele está promovendo as mudanças. Então, ninguém é melhor do que ele realmente como dono da mudança. Ele é literalmente o dono da mudança, o propositor da mudança. Então, a gente definiu que o presidente seria essa figura. Eu vou compartilhar aqui o meu TUS, porque é nele que eu utilizo e documento essas questões. e vou pescar aqui o projeto que eu estava utilizando. Joia. Então, aqui nas definições de projeto, eu dei o nome para o projeto, poderia ser qualquer um, uma data de início, uma data de fim. Tem que estimar uma data de sustentação, aí vai um pouco de feeling, talvez você tenha que ajustar isso aqui depois, não tem problema. E o patrocinador, nós definimos como o presidente, presidente dessa organização. Joia, e aí vamos falar, vou dar um pulo aqui, depois a gente vai falar de governança do projeto, mas vamos falar de visão. A visão é um dado que vem no caso de negócio. É uma visão de busca de eficiência, mesmo porque nós estamos num contexto de mercado que não é muito favorável e uma empresa que está passando por problemas tanto no varejo quanto no atacado, de cultura organizacional, que a gente já viu que é uma cultura tóxica, então nós estamos falando de um clima voltado para excelência nas relações interpessoais, então é uma mudança grande para eles e, é claro, vai envolver tecnologia também. Nós precisamos muito de todos, aí nós estamos falando que todos os diretores vão ter que mudar e se ajustar nessa visão. Como objetivo, nós definimos isso aqui, estabilizar os processos de negócio através da implementação de uma nova versão de RP, mas isso vai além, remodelar a cultura organizacional e o modelo de gestão a fim de obter ganhos de eficiência e competitividade. Então, realmente é recolocar a empresa nos eixos. E como propósito? O propósito, gente, é por que a mudança é importante. Então, nós temos sempre, o Simon Sinek escreveu um livro chamado Start With Why, começando com Porquê, e ele lá apresenta o Golden Circle. A gente fez uma adaptação do Golden Circle que ele descreve que é um Golden Circle para mercado, para marketing, e a gente atualizou isso numa visão para ser humano, para pessoas. Então, a gente começa explicando por que essa mudança é importante. e essa sentença deve ser simples, não pode ser com palavras muito sofisticadas, ela tem que ser empática, adequada ao nosso público e, ao mesmo tempo, ela tem que tocar no coração das pessoas. Então, o propósito que nós definimos foi esse aqui. Bom, lembra, essa empresa tem uma história de sucesso. Nós não podemos desprezar essa história. Quando se despreza a história, as pessoas se sentem magoadas e dizem poxa, espera aí, cara, parece que tudo que a gente fez nunca prestou, não é verdade. Tudo que a gente fez nos trouxe até o presente, mas não garante o nosso futuro. Então, a gente também tem que remeter ao futuro. Então, a gente começa dizendo, honrando nossa história, criaremos o futuro de alta competitividade gerando novas oportunidades de negócio e crescimento. Opa, espera aí, eu me vejo inserido nesse contexto, a pessoa que está lá no chão de fábrica, no back office, o carinha lá da contabilidade e o diretor de marketing, todos eles se veem conectados com isso, é natural, porque qual é a empresa que você quer trabalhar? Você quer trabalhar na SpaceX, você quer trabalhar na Meta, você quer trabalhar no Google, na Amazon ou você quer trabalhar na Yahoo, por exemplo, que é uma empresa que já foi a grande vedete do mundo da internet, mas não é mais, perdeu esse posicionamento. então a gente sempre tem o desejo de botar no nosso LinkedIn a história da nossa vida profissional por uma valorização profissional, então quando eu falo de oportunidade de negócio e crescimento, eu não estou falando só para o acionista, estou falando para todo mundo, todo mundo pode aproveitar essas oportunidades de crescimento, aí vamos falar de governança, gente, olha, governança eu vou até mostrar de uma outra maneira, depois eu mostro como é que a gente coloca ali, quando a gente entende bem o contexto da mudança, a gente tem uma oportunidade de já começar a promover a mudança ao longo do projeto, no curso do projeto, você não precisa esperar o projeto acabar e falar, não, no dia que eu implementar o RP, aí a gente vai mudar, de jeito nenhum, é melhor você começar a mudança antes, porque as pessoas precisam de tempo para assimilar essa mudança, mudança não é um evento, mudança é uma jornada, então nós sabemos que nós temos uma disfunção no exercício do poder, entre principalmente diretores que são omissos e gerentes gerais que invadiram uma competência aqui e que ficaram super empoderados, então quando a gente pensa na governança do projeto, faz sentido em já no projeto reorganizar o uso do poder, então esse o presidente e os diretores nós vamos colocar num comitê diretor que é uma instância de decisão estratégica, mas que vai olhar para o mundo tático também, que está aqui no comitê de gestão de projetos que é coordenado pelo gerente de projetos, que é o gerente geral de TI e os gerentes gerais e os demais gerentes gerais aqui estão e naturalmente esse grupo aqui, esse comitê, ele precisa levar informações para o comitê diretor, que informações, gente? O andamento do projeto, se nós estamos numa fase de desenho de processos, nós temos metas para desenho de processos, temos indicadores para desenho de processos, amanhã nós vamos estar numa fase de desenvolvimento, de programação ou de configuração do sistema, nós vamos ter, outra vez, metas e indicadores, aí depois vamos entrar numa fase de teste, nós vamos ter metas e indicadores, na fase de treinamento, nós vamos ter metas e indicadores, então para todas as atividades, nós vamos estabelecer metas e indicadores, isto já é uma outra parte da mudança, nós não queremos um modelo de gestão orientado a dados e fatos, então o que nós vamos fazer é colocar os gerentes gerais numa estrutura que está abaixo dos diretores e do próprio presidente e induzi-los ao protagonismo, para quem lembra dessa expressão, indução ao protagonismo é quando a gente dá protagonismo para um stakeholder, tirando essa pessoa da zona de conflito e colocando na zona de solução, porque se tiver aqui e nesse caso nós temos o gerente geral de marketing, o gerente geral de logística, que estão numa posição de provavelmente resistir a essa mudança, o que nós vamos fazer? Gente, nós vamos colocar todos os gerentes gerais para que eles apresentem o andamento das suas áreas de negócio em relação ao projeto. Então, o gerente geral de marketing vai lá falar qual era a minha meta de definição de processos aonde eu estou e assim o gerente geral de finanças, o gerente geral de RH e todos os outros. Como eles têm que mostrar para os seus chefes o que eles estão fazendo, mesmo que eles sejam antagonistas ao projeto e às mudanças, eles vão ficar numa situação de alta vulnerabilidade se eles não fizerem o seu dever de casa. Então, notem que aqui, só definindo o modelo de governança e o ritual de funcionamento desse modelo de governança, as coisas já mudam. Aí vem a gestão do projeto que, por ser um projeto muito grande, vai precisar de suporte, de uma equipe de apoio. Então, vai ter uma pessoa só olhando para prazo, uma pessoa só olhando para custo, uma pessoa olhando para gestão de mudanças. Então, essa é a equipe de gestão do projeto. Mas, ainda assim, eu sei que cada gerente geral tem dois a três gerentes departamentais e nós sabemos que se nós deixarmos esses profissionais de fora, se eles não se enxergarem nessa estrutura, nesse modelo organizacional, eles, naturalmente, podem se vitimizar, podem se colocar como público, audiência desse negócio. Então, nós criamos um conselho de gerentes departamentais, que é uma estrutura lateral, não é uma estrutura deliberativa. Aqui nós temos três instâncias deliberativas, operacional no projeto, tática operacional aqui na gestão, no comitê de gestão de projetos e tática estratégica aqui no comitê diretor. Já estamos enquadrando os gerentes gerais, já criamos um ritual que os leva a aprender a trabalhar com dados, fatos, indicadores, mas incluímos os gerentes gerais como conselheiros. O que faz um conselheiro? Gente, o nome aqui é mero nome, tá? Você poderia dar o nome que você quisesse. Pode chamar de grupo, de gerentes departamentais, o importante é qual é a missão deles. O que faz um conselho? Um conselho aconselha, só que isso dá a eles um nível de protagonismo que eles simplesmente não podem desaparecer, eles não podem reclamar a posteriori, que não tiveram voz ativa, porque tiveram, fizeram parte do projeto, tá? Então, quando a gente olha isso, a luz aqui do do HCMBOC Tools, nós vamos preencher aqui as entidades de governança do projeto, tá? E, quando a gente preenche essas entidades, automaticamente, nós, se nós temos um comitê diretor, nós vamos precisar ter rituais, que são rituais de comunicação do comitê diretor. Então, quando a gente olha aqui, eu vou, no plano de comunicação, vou selecionar a comunicação para a equipe do projeto, o sistema já cria aqui a reunião do comitê de gestão de projetos, já cria a reunião do conselho departamental, enfim, de todas as entidades que fazem parte da governança. E mais, nós sabemos que a definição de papéis e responsabilidades não é apenas um modelo de governança. Nós vimos lá no HCMBOC que a definição de papéis e responsabilidades deve contar também com uma matriz raça, deixando muito claro o que nós esperamos de cada um. Então, essa raça aqui, eu gosto de fazer várias, não uma só. Essa aqui é para o modelo de governança do projeto, senão fica uma raça muito grande e pouco útil na realidade. Então, veja só, nós vamos ter várias atividades aqui envolvendo quais stakeholders? O conselho de gerentes departamentais é um stakeholder, a diretoria é outro, são entidades que congregam todos os diretores, todos os gerentes departamentais. Ainda colocamos aqui, esse aqui até poderíamos tirar a equipe de logística, mas o presidente, o próprio fornecedor do sistema de IRP, o gerente do projeto e os gerentes gerais, todos eles. Então, quem prepara as apresentações para a reunião do comitê diretor? Gente, tem que ser o gerente do projeto, porque se você deixar na mão do gerente gerais, você não tem controle sobre as metas e indicadores. E lembra que esses caras têm uma cultura de manipular metas? Já é assim hoje, então nós não podemos deixar que isso aconteça. Mas quem apresenta a evolução geral do projeto? O quadro geral do projeto vai ser apresentado pelo gerente do projeto. Pode ter apoio aqui da gestão de mudanças para falar da dimensão de pessoas, mas a raça lembra que aqui é Responsible, Accountable, Consulted, e Informed. E o Accountable, em última análise, é a figura de autoridade, o dono daquela atividade que está sendo desenvolvida. Então, nesse caso aqui, o próprio fornecedor do ERP apoia também, é responsável pelo desenvolvimento, os gerentes gerais também são responsáveis, os gerentes departamentais também. A diretoria vai ser consultada, mas quem apresenta a evolução geral do projeto, já vou aí, Daniela, é o gerente do projeto. Agora, tem a apresentação da evolução das frentes de negócio. Então, quem vai apresentar o andamento das atividades de logística, das atividades da equipe de compras, das atividades da equipe de finanças? E aí, então, cada gerente geral vai ter o seu momento de protagonismo aqui. Note que agora, o gerente de projeto, ele é consultado sobre a evolução dessas coisas, mas ele não é o protagonista. Então, nós já estamos também mudando, trabalhando um novo modelo de gestão. agora, tem que acompanhar o projeto, tomar decisões estratégicas, bom, aí a diretoria que faz parte do comitê diretor, tem que aconselhar a equipe de gestão de projetos, isto é papel do conselho de gerentes departamentais. Se tiver que ligar para alguém para cobrar, tu vai cobrar do Accountable. O Accountable, por sua vez, vai ter que cobrar dos Responsibles e assim por diante, mas tem que ter um foco numa entidade ou numa pessoa que leve essa responsabilidade. Aqui o Flávio colocou uma coisa interessante também, que algumas empresas estão usando essa tradução de RESS. Eu já vi várias empresas usarem Matriz RESS, que é Responsável, Executor, Consultado e Informado. É só, assim, que o inglês aqui não é um bom amigo nesse caso, porque eles têm o conceito da Accountability, então isso acaba complicando um pouquinho para a gente. joia. Então, nós já vimos aqui a importância de você ter uma RESS. Nesse caso aqui nós temos várias RESS. E lembrar que RESS no HCMBOC vai aparecer para a equipe de projeto e mais tarde vai aparecer para a produção também. Nós vamos pegar só as de equipe de projeto. Então, eu posso definir, por exemplo, aqui papel e responsabilidade da gestão de mudanças para os usuários chave também. Poderia ter várias outras aqui, seria importante, inclusive, a gente dedicar mais tempo utilizando várias raças aqui. Gente, esqueci de falar uma coisa que é bastante importante. Todos vocês sabem que tem acesso ao HCMBOC Tools gratuito por um ano. A partir do momento que você vai lá ter o primeiro acesso. Então, quem nunca acessou o Tools é só fazer login com o seu usuário, o mesmo que você usou para fazer o treinamento. Depois, você vai clicar na minha área de aluno e aí lá tem todas as ferramentas e tal e tem o ícone do HCMBOC Tools. Calma, Estela, boa noite. E aí você clica lá e você, pronto, já está dentro do Tools e você pode configurar o seu Tools, você pode começar a trabalhar nesse modelo mais inteligente, que é o que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai avançar para uma avaliação de cultura organizacional. e também para o mapeamento de stakeholders. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que vai acelerar muito o mapa de stakeholders de vocês. No meu caso, o meu mapa já está pronto, mas vocês poderiam fazer o upload do arquivo. Então, eu vou jogar lá no grupo de WhatsApp um arquivo que vocês podem simplesmente clicar aqui. Se fosse no seu dia a dia, você poderia baixar o modelo e é importante ter um modelo, usar o modelo que o sistema compreende. Beleza. Aí você vai lá na área de RH e você pede ao RH me dá a lista de todos os diretores, de todos os gerentes gerais, de todos os gerentes departamentais. Vai incluir mais alguns. Digamos que o projeto mais à frente você queira fazer um comunicado aos fornecedores. Você pode pedir ou o fornecedor é um stakeholder importante. Você pode ir lá na área de compras e pedir me dá a lista de fornecedores. Você quer falar com clientes VIP, você vai na área comercial e vai me dá a lista. Então, você vai atualizando o seu mapa ao longo do tempo. Nesse caso você poderia simplesmente vir aqui e selecionar um arquivo. Eu não vou fazer isso para não poluir coisas que já existem, mas vocês podem fazer. Eu vou colocar esse arquivo lá no grupo de WhatsApp. Só que quando a gente... Vou colocar aqui no grupo de vocês. Vou colocar o meu arquivo que vai ser um tremendo acelerador para vocês. aí está. Então, vocês podem fazer upload do mapa de stakeholders. E aí, tem aquela configuração básica de definição do projeto. Você precisa do nome de uma data de início, fim, sustentação e só isso que é essencial. O restante vocês podem prestecer depois. Ah, um detalhe. Todos esses dados que eu estou compartilhando com vocês, eu vou mandar para vocês no grupo de WhatsApp também. Na forma de PDF, que é a forma que eu consigo gerar aqui para vocês. de maneira que vocês possam depois também preencher e utilizar e praticar os conceitos mesmo a posterior, e não só aqui na nossa masterclass. Eu já coloquei lá, vocês já podem fazer um upload. Só tem um detalhe, quando a gente faz um upload, eu vou mostrar como é simples e fácil de fazer isso aqui. Vamos nessa que é importante aprender. então, eu vou aproveitar e vou criar um novo projeto. Então, eu vou criar um projeto aqui, é só, vou botar o teste do It's Embox Tools, eu vou botar a data de hoje, vou botar uma data curtinha aqui, só para a gente ter algumas datas. Joia! O patrocinador vai ser o presidente, e é só isso que eu preciso para salvar e ter o projeto funcionando. Esse projeto já está aqui, se eu selecioná-lo, ele está com o cockpit management dele, que é a nossa ferramenta de comunicação, está vazia. Aí, eu venho aqui no mapa de stakeholders e vou fazer upload de um arquivo. No caso, eu já baixei o modelo, eu já tenho o arquivo, eu vou selecioná-lo, pimba, vou enviá-lo, e é isso que vocês vão fazer. Então, os stakeholders já vieram aqui, só que não virão com poder e influência, porque isso naturalmente depende de você, e nem virão com engajamento potencial, porque isso também depende da sua visão de engajamento desses stakeholders. E esse é o exercício que nós vamos fazer agora, então. Eu vou pedir, voltando para cá, vou pedir que vocês deem uma carga no mapa de stakeholders e façam para stakeholders decisores influenciador direto, uma avaliação em relação a, primeiro, poder e influência, depois engajamento potencial. E vamos também avaliar os elementos da cultura organizacional e seu reflexo na mudança. Então, nós temos aqui, vou sair desse projeto aqui e vou voltar para o meu projeto, que já está preenchidinho, que esse aqui não está, esse eu acabei de criar. Então, nós temos aqui na avaliação de cultura diversos elementos que são importantes. Então, a gente sabe, por exemplo, que há uma crença muito forte de que a NewX é uma referência no seu ramo de atuação porque ela utiliza a tecnologia de ponta na área industrial. Então, como é que a gente pode usar? Que reflexos tem na mudança? Nós podemos usar essa modernidade que já chegou, que é motivo de orgulho para a organização lá na área industrial para servir como exemplo aos demais processos de negócio. Então, mostrar que essa modernização teve valor. Traz o diretor de industrial, traz o gerente geral do industrial, traz uma pessoa lá da base, lá do chão de fábrica para contar, para mostrar o orgulho que ele tem do que eles alcançaram. Isso tem benefício para eles em termos de empregabilidade. Então, aqui nós vamos considerar esse elemento da cultura organizacional devido ao seu reflexo na mudança como um fator de engajamento. Mas nós poderíamos ter também esse outro que a palavra do gerente geral não é questionável, etc., e as decisões não são com base em dados e fatos. Isto está em conflito com a visão do estado futuro da organização, com aquilo que é desejado. Então, isso é um fator de antagonismo. Na medida em que você bota aqui fator de engajamento e ali fator de antagonismo, isso virá automaticamente para a gestão de antagonismo e para a gestão de engajamento. e depois nós vamos povoar isso aqui com ações, ações que sejam relevantes para a gente eliminar um fator de antagonismo ou pelo menos mitigá-lo e alavancar, maximizar o uso de um fator de engajamento. Isso é extremamente importante porque nós estamos trabalhando ainda na visão estratégica do projeto. E essa visão estratégica é que nos vai permitir desenvolver uma série de ações que desde o planejamento a gente já está trabalhando na questão de gerar engajamento, o máximo de engajamento possível nos nossos stakeholders. E aí a gente vai poder compreender numa visão tridimensional que é uma técnica muito avançada de gestão de stakeholders. Mas nós temos que passar por essa leitura da cultura, do contexto, dos fatores de antagonismo, dos fatores de engajamento e do mapa de stakeholders que nesse momento vai capturar o quê? A percepção que vocês têm em relação aos stakeholders. Eu li no caso que o gerente comercial resistiu muito à mudança. Então ele é um provável resistente. Faz sentido. Eu li no caso que a diretora de finanças está super alinhada com o presidente. Ela é uma vendedora da mudança? Ótimo. Provavelmente faz muito sentido. mas isso é a nossa percepção. Na vida real a gente está interagindo, entrevistando essas pessoas e está chegando a essas conclusões. Tudo bem? Então antes da gente fazer um break aqui vamos fazer esse exercício 15 minutos. É só dar uma carga no mapa de stakeholder depois você vai atualizar engajamento potencial e perdão poder e influência e engajamento potencial. E aí vamos listar pelo menos cada grupo listar uns dois ou três elementos da cultura. Pode ser? Beleza? Vamos trabalhar então, pessoal. Deixa eu ver, cadê? Vicente, você poderá responder minha pergunta no chat. Sim, era essa a pergunta? Não. quem faria esse papel de patrocinador em organização de governança não possui um único presidente com poder e autoridade como no caso. Seria uma maior importância dos embaixadores da mudança. Então o conceito de embaixadores da mudança é um pouquinho diferente. Inclusive nós temos um artigo sobre embaixadores da mudança está lá no nosso company page no LinkedIn mas também está no nosso blog para chegar no blog é só ir lá no site do E2CMI e aí tem o blog da mudança assim lá em cima naquela barra superior clica ali acho que foi o último artigo que eu postei. Então o conceito de embaixadores da mudança é você usar uma rede de pessoas que inclusive pode vir lá do chão de fábrica aí o Jefferson falando que viu. Então é um conceito um pouquinho diferente mas vamos voltar então para a tua pergunta aí quem seria o patrocinador. Você vai ter que identificar uma pessoa que tenha poder e autoridade para demandar a mudança. Se a empresa tem mais de um presidente normalmente essas empresas no fundo são várias empresas. Tem um presidente que está focado no atacado ali o cara é uma empresa só pode ter até um shared service um centro de serviços compartilhados para suprir questões de back office mas aquela cadeia é desse presidente tem um outro que lida só com varejo ok você vai precisar ver aonde que vai mudar esse negócio. Na pior das hipóteses você vai fazer uma coisa que não é uma boa prática mas que é necessária é que você se não pode ter um único você vai criar um comitê de patrocínio e vai botar os dois lá dentro. Qual é a maior dificuldade? Cara é difícil manter ou evitar ambiguidade nas mensagens. Sempre tem um que fala mais entusiasma mais o outro que não pega não tem esse poder de persuasão e aí são características pessoais que vão influenciar muito na atuação desse patrocinador. Você vai perceber que via de regra vai acabar que um vai assumir a posição de patrocinador de fato e o outro vai ficar na sombra. Então isso acontece infelizmente acontece faz parte do jogo. Aqui gente a gente tem um corpo de conhecimento um board of knowledge mas a gente vai ter que sempre se adaptar às circunstâncias que elas nunca serão as ideais as perfeitas. Eu no curso não sei se contei na edição do curso que vocês viram mas eu fiz um projeto que quando eu cheguei lá o patrocinador já estava mapeado e parecia ser a pessoa adequada só que tinha um detalhe da característica dele pessoal que eu desconhecia que ele era extremamente introspectivo e tinha pânico de falar em público então no kick-off do projeto a gente foi lá preparou o cara conversou com o cara fez um script tudo que ele tinha que falar ele ia divulgar o propósito etc ele subiu no palco começou a tremer teve meio que uma crise de pânico ali e falou obrigado pela presença de todos vocês vai ser muito importante trabalharmos juntos eu vou chamar o fulano aqui que vai falar um pouco mais sobre o projeto e pulou fora do palco amigo a sorte é que o fulano que ele chamou era uma pessoa da linha direta dele que tinha muita autoridade e aí tem pessoas que tem essa influência natural são formadores de opinião ele era isso e ele tinha muito ele era muito respeitado e acabou que nós percebemos o seguinte olha nós vamos usar o patrocinador formal para aqueles comunicados que a gente leva pronto para ele disparar por e-mail mas na hora de falar em público nós vamos levar o outro porque não vai funcionar a gente já viu que não funciona por uma característica pessoal então isso vai acontecer faz parte do jogo aí amigo nós temos que ser super adaptativos você tem que jogar com as armas que a gente já tem joia joia vou compartilhar com vocês então aqui o meu o meu o meu tools para ver as soluções que a gente foi encontrando ao longo do tempo então eu vou voltar aqui no mapa de stakeholders gente lembra que esse mapa aqui a primeira dimensão do mapa ela é meramente a nossa percepção foi o que vocês discutiram foi percepção então a gente sabe que o presidente é um vendedor a gente sabe está declarado no texto que a diretora de finanças está muito alinhada com o presidente é uma vendedora o diretor de industrial e compras ele está brilhando a área dele é a área que está se destacando hoje na empresa e esse projeto reforça a história que ele construiu na área dele o diretor de RH vê a oportunidade pegar carona nessa mudança e eliminar esse clima tóxico ele é responsável por clima organizacional na empresa o diretor de TI e logística esse cara quer deixar um legado positivo ele tem um problema com o gerente geral de logística ele tem um problema com esse cara mas ele é um cara que quer deixar um legado positivo na área de TI e esse cara de marketing comercial não é suporte nesse momento nesse momento o que a gente vê nele é ambiguidade ambiguidade é a característica do instável tá ah eu poderia botar como provável resistente se a tua percepção foi essa não tem problema nenhum porque aqui nós estamos na camada perceptiva né na sensibilidade que a gente utiliza quando eu olho aqui o gerente geral de marketing comercial o texto diz claramente que ele e o gerente geral de logística resistiram muito ao processo de mudança aliás eu já vou adiantar para vocês que o gerente geral de logística nem chegou até o final do projeto ele foi demitido porque ele ele criou uma cadeia que eu vou pegar aqui ó eu posso filtrar aqui eu vou pegar todos os prováveis resistentes tá olha só que curioso é o cara de logística é o cara do marketing comercial aí o gerente departamental do comercial também é provável resistente porque ele é influenciado pelo chefe o supervisor de logística também é influenciado pelo chefe a equipe de logística também então você cria uma cadeia esse aqui é aquele fenômeno já vou aí Flávio que a gente chama de conformidade social né que a partir da influência de uma pessoa vai carreando e modelando o comportamento dos demais então é bacana meu chefe né toca o pau num projeto aí é bacana tocar o pau num projeto porque eu tô alinhado com o meu chefe esse cara vai fazer minha avaliação de desempenho eu vou ser o vendedor da mudança se meu chefe é contra a mudança não dá né por isso que essa primeira dimensão ela é importante porque quando eu uso os filtros aqui eu vou falar quem são os instáveis eu quero trabalhar essa camada dos instáveis o mais rápido possível porque se eu não cooptar esses caras pro lado dos engajados ou seja suporte vendedores eu posso perdê-los para os boicotadores ou prováveis resistentes nesse momento eu não tenho ainda a não ser sindicato presidente sindicato que é boicotador aberto geralmente vai falar em mudança ganho de produtividade o cara pensa logo que vai vai ter demissão mas eu não tenho a minha primeira edição do mapa eu não tenho um boicotador velado ainda justamente porque ele é velado ele fala uma coisa e faz outra eu vou precisar de tempo para perceber essa incongruência entre o que ele diz e entre o que ele faz tá então meu mapa em resumo ficaria assim eu quero dar um jump aqui para a gente falar de gestão tridimensional de stakeholders que é uma técnica muito avançada e muito importante porque essa dimensão aqui gente é percepção foi o que vocês discutiram concorda? e assim um percebe de uma maneira outro percebe de outra não tem não tem engajômetro tem termômetro eu sei a temperatura corporal aqui eu sei a temperatura ambiental mas não tem engajômetro eu não tenho como medir de forma periptória isso aqui inequívoca mas eu posso usar ou compreender os fatores que influenciam o antagonismo ou o engajamento dos stakeholders então na minha avaliação de cultura organizacional esse aqui eu já falei esse aqui eu já comentei também tá eu ainda percebo o seguinte linguagem símbolo de comunicação isso aqui vai ser muito importante para fazer o meu plano de comunicação mas do ponto de vista de fator de engajamento ou antagonismo ele é neutro ele não é não gera antagonismo não gera engajamento é neutro mas eu preciso saber por quê porque minha estratégia de comunicação ela vai ter comunicação formal mas reforçada por eventos informais não adianta só eu publicar alguma coisa na newsletter na intranet ou mandar um e-mail porque os caras não leem o que funciona nessa empresa são as pessoas falando muitas empresas familiares são assim dependem muito dessa comunicação direta aí nós temos aqui mais um fator de engajamento que não está no caso a gente descobriu nas entrevistas que eles têm um fórum mensal de líderes com presidentes diretores e gerentes gerais isso é uma oportunidade de alinhamento e de falar da evolução do projeto então vamos usar como um fator de engajamento vamos gerar protagonismo para todos esses caras falarem do que estão fazendo ainda em termos de normas e formalidades a empresa não tinha ela tem uma estrutura organizacional bem definida mas que não funciona na prática então isso aqui leva uma subversão do poder exercido pelo gerente gerais cria disfunções e isto é uma das coisas que a gente quer mudar isto é uma das coisas que nós já estamos mudando com esse novo modelo de governança do projeto então a gente já começou a mudar no curso do projeto mas é um fator de antagonismo porque os gerentes gerais não vão gostar de perder poder gente fontes frequentes de antagonismo medo insegurança psíquica essas aí a gente consegue dissipar eliminar praticamente com boa comunicação propósito a presença das lideranças mas tem outras quatro que são mais complexas para todos nós aqui que estão ligados a ego no sentido mais de vaidade orgulho arrogância disputas por status e poder que aqui em Terezópolis tem muito tá gente sei que aí na cidade de vocês não acontece mas aqui o cara virou supervisor o pau já tá comendo que ele quer ser coordenador virou coordenador o pau tá comendo que ele quer ser gerente é uma coisa incrível em Terezópolis isso acontece muito e as agendas pessoais então ego status poder e as agendas pessoais a agenda pessoal é o conjunto das minhas ambições aquilo que eu que eu almejo que eu desejo é legítimo ter uma agenda pessoal geralmente a agenda pessoal ela é oculta ela não é declarada eu tô trabalhando pra me desenvolver pra crescer eu almejo coisas então o que a gente vai ver só pra pegar mais um exemplo eu tinha falado do fundador como um herói porque a palavra dele pode ser usada pra persuadir motivar inspirar as pessoas esse é um fator de engajamento mas nós temos também uma tendência a customização excessiva do sistema porque o foco parece que tá todo mundo agarrado aos paradigmas atuais e esse apego aos processos atuais pode tornar o projeto quase que uma evolução tecnológica você vai mudar a tecnologia mas o processo é o mesmo a regra de negócio é o mesmo aí você não vai ganhar produtividade você não vai ganhar competitividade na medida em que eu preencho isso aqui automaticamente eu vou pra gestão de antagonismo tá e na gestão de antagonismo eu vou precisar isso aqui já vai aparecer eu tenho até aqui a origem nesse caso é avaliação de cultura organizacional mas notem que um fator de antagonismo não vem só da cultura ele pode vir da cultura pode vir da avaliação do nível de confiança que as pessoas tem nos seus líderes porque quem desconfia não mergulha na mudança fica com o pé na frente ou tá atrás não tenho muita certeza esse lago é fundo dá pra mergulhar de cabeça ou esse lago é rasinho se eu mergulhar de cabeça eu vou me quebrar eu não sei eu desconfio pé na frente pé atrás pode vir de uma avaliação de maturidade pra lidar com perdas que é uma atividade que a gente faz também no planejamento estratégico pode vir do contexto da mudança então por exemplo tem um diretor pra se aposentar vamos dar uma olhadinha aqui desses fatores aqui se eu clicar em gerenciar novos fatores vai aparecer aqui tem uma disputa pela sucessão do diretor de TI gente isso não tem a ver com a cultura isso tem a ver com o contexto o momento tem um estresse excessivo do projeto anterior também não é cultura é uma circunstância isso é situacional mas isso prejudica porque o pessoal olha pro projeto e fala eu não quero trabalhar nesse projeto lembra do outro projeto o povo trabalhou feriado final de semana virou noite ainda por cima deu tudo errado então quando a gente vem aqui configurar a gente vai definir uma ação esse negócio de que a palavra do gerente geral não é questionável mesmo sem ter base em dados e fatos o que a gente vai fazer vai usar o modelo de governança do projeto para começar a mudar essa situação os gerentes gerais eles serão induzidos ao protagonismo apresentando a evolução de suas frentes de trabalho ao comitê diretor lembra que os gerentes gerais fazem parte do comitê de gestão está abaixo do comitê diretor então isso é uma ação que eu vou definir uma data e olha só o que faz um sistema integrado você ganha 30% de produtividade e ao invés de você fazer a gestão burocrática da mudança que é ficar preenchendo planilha você usar o sistema a seu favor para você ganhar produtividade e ter mais tempo para interagir com as pessoas eu posso selecionar stakeholders aqui eu tenho um mapa de stakeholders é simples eu cliquei ali em selecionar stakeholders se eu clicar no mais aqui stakeholder foi associado se eu clicar no menos esse stakeholder foi desassociado pronto eu tenho agora a lista dos stakeholders que estão que são afetados por esse fator de antagonismo eu tenho uma ação a ser desenvolvida só que essa ação não foi aplicada ainda então eu tenho um problema aqui se eu voltar no cockpit management olha só nós só realizamos 30% das ações de gestão de antagonismo é muito pouco gente nós estamos com um problema aqui nós fomos muito bem botamos maior foco aqui na gestão de engajamento fizemos 100% das atividades mas não eliminamos os fatores de antagonismo não mitigamos os fatores de antagonismo isto é um problemaço e isto vai ter reflexo na gestão de stakeholders numa visão altamente qualificada que é uma visão inteligente tridimensional de stakeholders então se eu pegar o mapa de stakeholder mapa de stakeholder é percepção é a primeira dimensão é o que eu percebo é o que eu estou inferindo é o que minha sensibilidade me diz acerca daqueles stakeholders claro que eu vou olhar comportamentos eu vou tentar buscar evidências nas palavras nas atitudes esse cara está mandando gente para o treinamento esse cara não manda ninguém para o treinamento esse cara está sabotando fala mal do projeto cria confusão toda hora isso tudo são evidências importantes para essa primeira dimensão mas ainda assim é percepção só que quando a gente bota isso no modelo gráfico nós vamos ver que todos os vendedores são vendedores iguais estão todos na linha 100 aqui nós vamos ver que os suportes todos são suportes iguais e que assim por diante porém existe uma maneira mais inteligente de olhar isso que é plotar isso num gráfico considerando os fatores de antagonismo e os fatores de engajamento e aí eu vou olhar aqui nesse gráfico nesse momento vou falar bom o presidente que é o Stac Araújo é um super vendedor é lógico ele não está sendo afetado pelos fatores de antagonismo e ele está mega engajado isso é muito bom né os usuários chave lembra último parágrafo do caso de negócio é uma turma super animada motivada com a mudança eles são novos eles não estão conectados com o passado agora eu tenho preocupação com esse stakeholder aqui porque note bem apesar de na minha percepção ser um vendedor está abaixo da linha esperada para o suporte caminhando para a linha dos instáveis aliás eu tenho um suporte aqui com essa característica também e gente olha a surpresa ao clicar nesse stakeholder eu descubro que eu estou falando da diretora de finanças a pessoa mais alinhada com o presidente a pessoa que mais quer mudança então eu vou eu vou clicar nela aqui agora porque eu quero compreender o que está acontecendo com a Ana Caruza que era essa diretora de finanças aqui gente ela tem por exemplo ela está muito incomodada com a omissão dos diretores e aí a gente estabeleceu um programa de mentoring do presidente com os diretores só que esse programa ainda não foi implementado então quando eu olho isso eu estou na segunda dimensão aqui isto um algoritmo aqui vai calcular uma pontuação negativa que vai tirar ela de 100 para 90 e poucos e esses fatores acumulados aqui vão piorando a situação só que nós ainda vamos olhar a terceira dimensão que é o impacto individual ou seja interagindo com ela ela disse que ela está muito preocupada com essa omissão dos diretores porque aí os gerentes gerais são super empoderados e ela é uma pessoa de finanças ela quer ver dados quer ver fatos quer ver gráficos quer ver tendências quer um cockpit management para ela ela não quer saber desses caras falando 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 então isso está incomodando muito e aí o que aconteceu na prática na prática o que aconteceu foi que a gente botou foco na gestão de antagonismo que estava faltando então claro que isso não aconteceu de um dia para o outro isso foi acontecendo então a gente veio e implementou essa ação aqui do modelo de governança do projeto a gente implementou o novo modelo de mentoring do presidente com os diretores para manter esse alinhamento para evitar essa omissão dos diretores o presidente ele não quer demitir os diretores quer ficar com os caras mas ele quer que esse processo mude digamos que a gente tenha também estabelecido aqui novas regras de bonificação que é uma coisa que também incomodava muito inclusive ela ficou responsável por isso enfim a gente foi ao longo do tempo isso não é de um dia para o outro mas a gente foi ao longo do tempo aqui resolvendo todas essas ações na medida que você vai resolvendo as ações eu vou trabalhar só com essas a gente não vai estar em 100% no cockpit management mas evoluímos bastante porque a gente estava aqui em 30% agora a gente as semanas passaram nós implementamos 90% das ações e aí eu vou voltar na gestão do stakeholder eu vou voltar e eu já vou perceber que olha ela já melhorou ela estava aqui abaixo da linha de suporte mas esse é o momento de interagir com ela de ouvi-la de entender se essas ações que foram desenvolvidas estão tendo efeito ou não tá então se eu clicar aqui ó eu agora venho para cá e posso ouvi-la interagir com ela vou ter mais tempo para isso e ver a eficácia porque um programa de mentoring pode ser ótimo para mim e péssimo para a Renata a Renata não gostou do programa de mentoring para ela aquilo ali está incomodando mais do que ajudando então o impacto individual para ela isso gera antagonismo isso não ajuda na mudança mas para mim está ajudando eu estou gostando então o que aconteceu para resumir aqui eu não esquecer eu gravei aqui um um audiozinho não sei se eu consegui passar de uma de uma entrevista né que era o resumo da entrevista que eu fiz com ela tá deixa eu ver se eu consigo passar aqui peraí falta uma coisa essa foi uma outra entrevista que eu fiz com a diretora numa interação num momento em que o projeto já tinha avançado um pouquinho mais abre aspas Vicente olha eu vejo que o processo de mentoring que o presidente está fazendo com os diretores já está apresentando resultados ainda falta um pouco talvez em mais algumas semanas nós estejamos chegando próximo do que eu realmente gostaria de ver em termos de atitude na nossa diretoria também percebi que os gerentes gerais eles estão cada vez mais entendendo essa importância de uma gestão orientada a dados e fatos aliás isso que vocês fizeram no projeto eles terem que já durante o projeto apresentar a evolução das suas áreas de negócio foi genial porque vai facilitar muito depois da implantação do projeto nós mantermos esses rituais de discussão do negócio com base em indicadores com base em dados realmente em tendências em projeções isso também vai facilitar muito com o sistema novo e eu acho que estamos indo bem no projeto algo que me incomodava demais que era ficar mudando meta de bonificação depois que as coisas já tinham acontecido isso não pode acontecer numa empresa séria então eu acho que nós demos alguns passos muito adequados e em relação a integração das áreas de negócio criar metas cruzadas envolvendo dois departamentos ou três por exemplo no caso de vendas ao atacado tem que envolver o comercial a área de finanças no seu departamento de avaliação de crédito e a logística e isso aconteceu então eu estou muito confiante vejo que há um alinhamento melhor entre o presidente e sua visão os diretores os gerentes gerais e eu acho que estamos no caminho certo então isso foi um breve resumo para escrever isso aqui compartilhar agora a gente teria que ler então gravei como áudio para ficar que vai nos ajudar a compreender melhor o que está acontecendo com essa pessoa aqui então ela já está dizendo que olha esse programa de mentoring está funcionando não está 100% ainda tem um impacto do ponto de vista individual mas agora é baixo e antes era alto que esse modelo de governança que isso aí isso funcionou isso para mim não é mais problema então nós tiramos um fator de antagonismo da frente isso a gente começou a resolver lá quando desenhou o modelo de governança vejam o que é a visão estratégica de gestão de mudanças entender a abrangência da mudança e todas as variáveis que nós temos que trabalhar essa apresentação a mudança no modelo de bonificação também foi importante para ela isso aqui está resolvido novas regras de bonificação cruzada ela fala nisso uma regra de bonificação cruzada entre os departamentos ou seja para o comercial ganhar seu bônus logística tem que ganhar também e vice-versa então isso para ela imagina uma pessoa de finanças isso para ela ela também falou isso está funcionando muito bem e nos fatores de engajamento aqui o que a gente fez forte atividade de persuasão do presidente junto aos diretores não foi só o programa de mentoring ele estava ali todos os dias saia para almoçar com um saia para lanchar com outro isso para ela quando foi aplicado teve um impacto alto ou seja extremamente positivo então alto para fator de antagonismo é extremamente negativo alto para fator de engajamento é extremamente positivo e aqui tem um algoritmo por trás disso que vejam só claro que isso não aconteceu de um dia para o outro aqui no momento que a gente está falando isso foi acontecendo e ela se tornou a super vendedora então nós temos que ter essa perspicácia de compreender fatores de antagonismo fatores de engajamento para fazer uma gestão avançada inteligente de stakeholder que não seja só baseada na minha percepção mas seja baseada em evidências em programas em ações que nós estamos desenvolvendo olha o que aconteceu com ela ela virou a super vendedora ela está tão entusiasmada ela já estava aqui antes do presidente ela já estava muito inquieta com isso tudo na primeira entrevista que eu fiz com ela ela falava pô olha só se não mudar nós vamos quebrar e eu não quero que essa empresa quebre eu estou aqui há muito tempo a gente tem uma história de sucesso então vejam que isso é a gestão tridimensional dos stakeholders que nos dá uma técnica muito mais avançada agora para fazer isso tem que ter algoritmo tem que ter um ferramental como esse para a gente ir caminhando para o final o que a gente já viu mapa de stakeholders definição de papéis e responsabilidades modelo de governança a importância de você entender essa cultura e o reflexo que essa cultura tem gerando fatores de antagonismo fatores de engajamento a importância de você definir ações para a gestão de antagonismo e engajamento a gente não passou por plano de comunicação plano de comunicação eu vou mostrar no cockpit management gente cockpit management é uma ferramenta tão importante tão importante porque eu vejo muitos dos meus colegas de gestão de mudanças reclamando o seguinte ah o meu líder não participa o meu líder não sabe nada do projeto mas o que você está fazendo para que ele saiba então você pode compartilhar o cockpit management com outro com o teu líder com as lideranças do projeto de uma maneira geral esses caras só verão o cockpit management tá então eles não tem acesso aqui ao detalhe do que você está trabalhando mas isso aqui eles veem e aqui quando eu falo de plano de comunicação a gente está numa situação delicada porque plano de comunicação com 81% das comunicações realizadas eu tenho 30 eventos programados que não foram informados ou não aconteceram ou você não trabalhou adequadamente como é que a gente vê isso aqui eu posso ir a cada um desses eventos aqui tem um cancelado esse aqui está tudo bem isso aqui é a reunião do comitê de gestão de projeto está acontecendo 93% do que eu planejei aconteceu gente líder adora ver isso aqui eles fazem a leitura da vida por dashboards por gráficos por um cockpit management então nós nós é que temos que mudar o nosso jeito de nos comunicarmos com esses caras nós é que não estamos fazendo nosso dever de casa da maneira mais adequada então o plano de comunicação quando a gente gera um plano de comunicação aqui basta você dizer qual é a data de início a data de fim qual é a frequência que o sistema vai gerar automaticamente para você todas as datas todas as datas vão ser colocadas aqui você não precisa ficar criando isso imagina tu pegar ou trabalheira que dá tu pegar um como é que chama um calendário imagina tu pegar um calendário e ficar olhando cada data daqui a 15 dias tem esse tem aquele não cara bota ali configura que o sistema vai gerar tudo para você você pode até falar que isso aqui é feriado tu vem e apaga então eu vou botar uma outra data tu vem e inclui o outro aqui adicionar uma nova data e você pode ter algum caso que simplesmente não foi informado que você está com problema porque está faltando dado eu não sei se aconteceu ou não aquele evento para cada um desses eventos aqui eu tenho gráficos que eu posso acompanhar que estão resumidos lá no cockpit management então é muito importante que eu acompanhe isso aqui no dia a dia no meu caso do daily meeting aqui eu tenho eventos que não foram informados aí a pergunta é o que aconteceu eles vão aparecer em highlights aqui esses três aqui eles não aconteceram foram cancelados ou eles aconteceram e eu que não informei então pode ser que eu tenha só que dizer aqui esse foi realizado esse foi cancelado e esse foi realizado se eu não botar a data nenhuma ele vai botar a data de hoje o sistema vai fazer isso automaticamente para você agora meu daily meeting já vai mudar aqui de posição mas tem mesmo assim seis eventos foram cancelados na toma abaixo prata verde tem que estar acima de 90% dos eventos realizados então isso é uma maneira da gente se comunicar bem planejar as comunicações de maneira adequada quando eu falo em plano de comunicação nós damos quatro dimensões a comunicação para a equipe do projeto a comunicação para o stakeholder interno quem é stakeholder interno colaboradores que não estão no projeto mas que serão afetados pela mudança usuário final prestador de serviço terceiro que vive dentro da tua empresa stakeholder externo cliente fornecedor sindicato governo enfim qualquer um que é stakeholder que está fora da empresa e a gente dá uma dimensão ainda para outros aqui inclusive nós vamos ver aqui para os stakeholders externos uma das coisas que nós planejamos que foi muito importante foi a visita dos gerentes de vendas aos clientes VIP do atacado gente cliente VIP do atacado é o cara que eu tenho um contrato de longo prazo com ele é importantíssimo esse cara traz receita para a empresa como é que eu vou deixar de fazer esse tipo de visita aí quando eu olho aqui no meu mapa porra peraí cara eu simplesmente não informei eu planejei não informei porque eu estou com um grave problema aqui de comunicação isso vai se refletir aqui porque nós temos indicadores de prontidão para mudança gente prontidão para mudança é o que nós avaliamos antes da implementação da mudança então indicadores de prontidão são condições necessárias para que que eu devo acompanhar ao longo da execução para que eu possa chegar numa reunião de decisão da implantação e dizer não só o produto ou serviço estão prontos ou está pronto como também a organização está pronta para conviver com essas mudanças então para dar algumas referências aqui nível de engajamento dos stakeholders nós temos uma meta de termos 90% dos stakeholders decisores engajados a métrica é a fórmula que nós vamos usar para calcular esse indicador então basicamente é o percentual de stakeholders que estão qualificados como vendedores ou suporte o somatório de vendedores e suporte vendedores e suporte é engajado se eu somar os dois isso vai dar um nível de engajamento bacana bom eu tenho na verdade eu estou abaixo da meta eu estou com 85% e eu sei disso porque se eu vier no cockpit management e clicar no meu dashboard o sistema vai me dizer isso aqui decisores 85% isso porque eu tenho gente ainda na posição de instável então isso indica baixa prontidão para mudança isto aqui é uma referência tu imagina o seguinte cara tu está fazendo gestão de mudança você não define indicador de prontidão para mudança aí tu faz a implantação e descobre que faltou treinamento que faltava engajamento que o entusiasmo para mudança era baixo tu não fez o teu trabalho de gestão de mudanças agora se você faz isso aqui e você vai mostrando esses gráficos e você vai compartilhando o teu cockpit management com a liderança gente a percepção em relação ao seu trabalho de gestão de mudança é outra tu não é mais abraçador de árvore tu não é mais o cara só do espírito de equipe tu é a pessoa que realmente traz dados e fatos para uma gestão inteligente do processo de mudança eu tenho um outro dado aqui que eu estou até acima da meta esse aqui é muito bom eu estou acima da meta 7% acima da meta agora do ponto de vista de comunicação com meus clientes VIP do Atacado que está lá no meu plano de comunicação porque inclusive eu posso aqui impactos organizacionais eu posso ter impacto organizacional qualquer reflexo das mudanças que vai afetar os stakeholders então se eu estou mudando o processo comercial isso vai afetar o cliente eu tenho que avisar o cliente que ele será afetado como ele será afetado treinar o cliente dar competência para ele continuar comprando comigo senão ele vai embora então eu tenho aqui diversos impactos organizacionais que estão relacionados e para esses impactos eu posso perceber o seguinte vou pegar esse aqui tem que treinar o time de TI isso é um impacto organizacional tem uma tecnologia nova tem um impacto então eu vou a ação que eu vou fazer é treinamento da equipe de TI joia eu posso perceber que esse impacto é um indicador de prontidão para mudança e se eu clicar nesse flag aqui tá depois eu posso também selecionar os stakeholders da mesma maneira associando desassociando mas se eu clicar nesse flag aqui sabe o que vai acontecer automaticamente isso virá para indicadores de prontidão para mudança porque eu sei tá aqui agora que eu não posso implementar o novo sistema se eu não tiver treinado a equipe de TI gente vai dar ruim depois eu não consigo sustentar essa mudança porque o time de TI não sabe dar manutenção nesse negócio então eu teria que descrever uma meta aqui um percentual da meta um responsável tal qual eu fiz para outros indicadores que são bastante importantes isto aqui é antes da implantação ok beleza aí implantamos a mudança como é que a gente vai saber se essa mudança foi institucionalizada está sólida foi consolidada ou não nós vamos usar os indicadores de sustentação para mudança então são indicadores que eu vou acompanhar após a implantação então eu por exemplo aprendizagem dos usuários finais isso é um indicador de prontidão para mudança mas eu tenho lá também um flag que eu clico e digo eu também quero ver isso aqui depois da mudança porque pode ser que o sistema esteja lento que as pessoas não sabem usar pode ser que esteja dando uma fila de clientes aqui na central de atendimento que as pessoas não foram bem treinadas qual é a meta que eu tenho aqui 90% dos usuários operando sem a necessidade de suporte formal sem abrir chamado os caras ou não cometem erro ou 90% deles estão operando tranquilamente isso é um sinal de que o treinamento foi eficaz foi adequado e nesse caso nós estamos com um problema que a gente implantou e olha aqui nós estamos abaixo da meta então no momento que você percebeu isso aqui você gestor de mudança você tem que levantar a bandeira vermelha na mesma hora e falar precisamos de uma ação de retreinamento mas por que? porque olha o indicador aqui o indicador está mostrando que essa mudança não ficará sustentável enquanto a gente não tiver essa turma aqui operando com independência estão operando mal agora eu posso olhar outros indicadores que normalmente estão até relacionados com o próprio negócio não são só por exemplo a retenção de clientes do atacado eu tinha como meta manter meus clientes não posso perder clientes do atacado não vou fazer uma mudança para perder clientes esse aqui já está resolvido porque a meta era 100% e nós alcançamos a meta então isso indica alta consolidação da mudança na medida em que eu for evoluindo esses indicadores eu posso ver no cockpit management aqui tem um bom exemplo de que a gente quer a retenção dos clientes no varejo beleza só que essa data é para setembro então ele está pendente mas não é um problema ainda eu também quero uma redução do headcount da equipe de logística e da equipe do comercial a de logística já alcançou essa redução está aqui 5% a do comercial ainda não mas essa data é para adiante é só para virada do ano então tem tempo para se alcançar então quando eu olho aqui no cockpit management indicadores de sustentação para mudança eu tenho um summary chart que está me mostrando o seguinte olha esses aqui estão dentro da meta esses aqui estão acima da meta e esses aqui eles ainda não estão na meta mas são anteriores a data limite problema seria se nós tivéssemos algum abaixo da meta ou seja já estourei a data limite e não alcancei isso está mostrando que a mudança não está sustentável é isso que a gente tem que dar visibilidade no nosso trabalho então notem isto aqui impactos organizacionais gestão de stakeholders plano de comunicação então é uma macro atividade recorrente mas esses a gente vai usar muito inclusive indicadores de prontidão da mudança durante a execução então falamos de plano estratégico falamos de execução vamos chegar na sustentação da mudança usando indicadores de sustentação e no encerramento do projeto a gente tem lá uma macro atividade não sei se vocês lembram que é o mapa de lições aprendidas o que a gente está levando desse projeto que pode ser útil para outros projetos que aliás no próximo projeto eu vou começar olhando isso aqui então aqui a gente tem lições aprendidas para cada etapa do projeto para uma determinada área de conhecimento que pode ser gestão do próprio projeto de escopo de risco de mudanças em relação a equipe as pessoas comunicação e uma lição aprendida pode ser uma boa prática que eu apliquei nunca tinha aplicado e foi ótimo eu vou mantê-la ou ela pode ter origem num problema eu tive um determinado problema aqui descobri uma solução implementei essa solução e dela tirei uma lição aprendida então vejam que a gente navegou aqui hoje nesse rápido essas três horas aqui nem chegou a três horas de conversa a gente começou três horas a gente deu uma viagem fez uma viagem pelo HCM Borg reforçando o pensamento estratégico de gestão de mudanças e uma gestão mais inteligente de stakeholders que afinal de contas é o que a gente quer boa gestão de stakeholders para alcançar um alto nível de engajamento mas tem outras ferramentas que são importantes também temos que eliminar impactos organizacionais podemos usar os indicadores devemos usar os indicadores de prontidão para mudança de sustentação para mudança e devemos usar o cockpit management como meio de comunicação com as lideranças do projeto é isso que vai tornar o seu trabalho altamente valorizado porque eles vão parar de pensar em você como o cara que abraça a árvore que marca a reunião que providencia o coffee break para pensar em uma pessoa que traz valor na forma de indicadores para a gestão para a alta gestão da organização a gente tem um upload que é um excel que o sistema não consegue ler um pdf ele consegue ler um excel porque são células e tal para dar carga no mapa de stakeholder no plano de comunicação você pode fazer download porque aí você por exemplo eu quero saber a lista dos clientes que eu vou visitar eu quero fazer uma comunicação geral para clientes então eu posso baixar essa lista eu posso ir no comercial pedir a lista ele virou stakeholder ali tem o telefone tem o e-mail dele eu posso fazer um grupo de whatsapp eu posso fazer um e-mail marketing então eu posso fazer download do plano de comunicação quando a gente fala de gestão de antagonismo gestão de engajamento o próprio engajamento potencial dos stakeholders gestão tridimensional dos stakeholders tudo isso é muito delicado porque a gente está tocando em pontos muito sensíveis você imagina o diretor de marketing comercial olhar que ele é o provável resistente ali é muito delicado muito sensível então essas partes a gente não permite que você que você faça o download claro que você pode dar um print screen da tela mas aí você pode dar um print screen do plano estratégico da empresa e publicar na internet isso vira um problema mas você vai ter stakeholders como esse aqui como esse aqui esse aqui é o Igor deixa eu ver se eu consigo entrar no 800 Box Tools dele aqui então beleza ele tem dois projetos esse primeiro projeto aqui eu compartilhei com ele porque ele é da minha equipe então ele está trabalhando por exemplo com plano de comunicação enquanto que tem uma a Carla está trabalhando com impactos organizacionais todo mundo está trabalhando no mesmo projeto só que tem um outro projeto que o Igor é líder de uma outra área que eu dei acesso apenas ao Cockpit Management então esse outro projeto ele consegue ver o andamento de todos os indicadores e olha eu vou te dizer o líder é isso que ele quer ver olha só se alguém aqui por um acaso já estourou o prazo não sei se você me disse que não está mais com acesso é você pode você pode fazer o free trial de 30 dias tá tem um free trial de 30 dias lá na nossa página eu acho que eu tenho ele aqui vou botar aqui no chat você tem um free trial de 30 dias você pode você pode usar também tá e que é é interessante pra você testar e enfim principalmente pra você aprender conceito de gestão tridimensional do stakeholder e essa interconexão que existe naturalmente do pensamento estratégico né do líder do profissional de gestão de mudanças com o impacto organizacional que está correlacionado com o plano de comunicação está correlacionado com indicadores de prontidão da mudança por sua vez correlacionado com indicadores de sustentação da mudança então eu eu acho que vale a pena olhar esse aqui né pra quem não está mais com acesso ao tools mas olhar no free trial bota um outro um outro um outro um outro e-mail né não pode ser o mesmo e-mail que você já cadastrou no site do A2CM mas entra lá no free trial que vale a pena o gerador pergunta aqui Vicente entendo que o líder deseja ver o cockpit porém o usual é que ele também deseja saber detalhes dos pontos que estão deficientes o sistema possui uma forma de apresentar o líder ou seja otimizado das áreas em deficiência sim olha só se ele percebe que tem os indicadores de prontidão para mudança por exemplo está chegando perto da implantação e está muito baixo ele de cara no cockpit management ele vai conseguir olhar os gráficos e ele vai lançar os alertas as ações que vão ser implementadas você vai ter que articular junto com o gerente de projeto vamos fazer um treinamento adicional vamos fazer um teste adicional vamos fazer uma força tarefa aqui dos coordenadores de vendas para falar com os clientes isso tudo são decisões são ações que você vai incluir adicionalmente elas não existem agora se você tem por exemplo uma gestão de engajamento pobre uma gestão de antagonismo pobre o que é o melhor cara não dá acesso a esse nível de detalhe para ele mas você quando pensar numa ação você vai ter que aprovar com ele ele vai ter que olhar para a tua ação e dizer eu estou de acordo com isso se você vai por exemplo ter um impacto organizacional que é uma ação nova você vai dizer eu tenho que rever esse negócio entendeu então você abre o teu tools e discute com ele é melhor do que você dar um acesso full para ele porque isso é extremamente delicado pode ser que tenha algum fator de engajamento ali que fale dele inclusive